O homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam parar. O dinheiro, o ar e o ouro, no mundo inteiro. O dinheiro é pouco demais, o valor de uma alma poder comprar. Que maravilha, né? São 20 hinos escolhidos a dedo. Hinos que fizeram a igreja crescer. Hinos que salvaram a nossa família. Nós não vamos ficar tão bem antigos aqui?